Começando a comparação, o Samsung Galaxy A50 é um smartphone 4G dual-chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Pro também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A50 tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Já na parte da frente do J7 Pro temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A50 vem a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Pro traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A50 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o J7 Pro vem com Android 7.0 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A50 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o J7 Pro conta com bateria 3600 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A50 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do J7 Pro são o design totalmente metálico e a função de tela sempre ligada com informações importantes. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.